Fala pessoal, aqui quem fala é o professor Arthur Feital e hoje vou falar um pouquinho o que é a engenharia de produção. Se você gostou do vídeo já deixa o like, se inscreva no nosso canal e aproveita o nosso conteúdo em relação à área da engenharia, principalmente com aplicações em simulação e também com Excel e Power BI. Bom, por que eu resolvi trazer este vídeo? Na verdade é para tirar um pouquinho da dúvida quem está aí querendo fazer a engenharia de produção e vou falar um pouquinho do que eu vivenciei já para compartilhar e você quem sabe poder seguir a área da engenharia de produção. Primeira coisa que a gente escuta muito pessoal, engenharia de produção é uma administração com cálculo. Totalmente errado, na verdade tem mais cálculo realmente durante a graduação, então você que gosta de matemática ou tem essa habilidade, faça o curso para poder que você vai potencializar essa habilidade sua. Mas na verdade qual que é a principal diferença que eu vejo hoje da administração para a engenharia de produção? Elas têm similaridade? Tem? Tem disciplinas iguais? Tem. Mas a principal diferença é o aspecto um pouco mais técnico industrial. Então, por exemplo, durante a graduação você vai ter aulas de projeto assistido por computador, onde você vai ver desenho técnico, o que não tem na administração. Você vai ver um pouquinho mais de física, química, o cálculo em si e que muitas vezes é questionado, mas eu acho que é muito importante para a formação do engenheiro, a sua capacidade analítica e lógica para a resolução de problemas é potencializada com essas matérias. A parte computacional também é um pouquinho mais aprofundada. Você tem conhecimentos também de elementos de máquina, que é engrenagem, rebite, frezadora. Então, você vai entender um pouco mais do aspecto técnico da indústria. Então, essa diferença, quando se falada assim, ela tem uma diferença bem grande. Outra coisa que eu gosto muito da engenharia de produção, que eu acabei falando um pouquinho, é a questão da informática. Hoje, a informática é um aliado do engenheiro de produção. Eu gosto muito das ferramentas, o Excel e o Power BI e também das ferramentas de simulação. Para quem já conhece o canal, eu falo um pouquinho sobre o Software Arena, que na minha graduação, então tem vídeos da minha graduação, já tem sete anos que eu sou engenheiro de produção e tem três anos que eu atuo na educação universitária, como professor universitário. Então, eu gosto muito da simulação computacional, utilizando tanto o Software Arena e agora também estou aprendendo o FlexSim, que eu acho que é formidável a questão da informática que o Excel. Excel e Power BI, principalmente, vamos falar no segmento do Excel, ele é muito importante para o engenheiro conseguir captar os dados e gerar cálculos e informações, indicadores a respeito do negócio para tomada de decisão. Uma coisa que eu aconselho, não faça engenharia, qualquer uma que seja, buscando apenas o dinheiro. O dinheiro vai ser consequência do seu trabalho. Por que eu falo isso? Todas as áreas hoje, elas estão formando muitos alunos, tanto na engenharia, na parte de gestão, contabilidade, administração, se você for pensar nesse aspecto. O que você vai ter que fazer ao longo da sua carreira? Estudar e se diferenciar da concorrência. Não existe outra situação que não seja essa, tá? Também, uma coisa que eu falo assim, não se compare apenas à sua turma, então vá buscar outros conhecimentos, busca outras áreas de mercado, não se limite ao conhecimento do seu professor também e jamais culpe ele, né? Eu vejo muito aluno hoje, já, meu professor não me ensinou nada. Então você tem que, eu, por exemplo, sempre busquei mais coisas, né? Leio muito, gosto de ler, então isso me ajuda dentro da profissão, continuar nessa sequência aí de estudos, ir buscar outros cursos, tá? Mas eu aconselho muito aí para quem quer fazer engenharia de produção, é um curso muito bom, formidável, mas formidável mesmo, me ajudou muito, eu já atuei na área de PCP, né? Que é o Planejamento e Controle da Produção, então meio que você vai gerir o que vai ser produzido, vai gerir os estoques de produto acabado, vai ter um relacionamento direto aí com demanda de vendas, com a área comercial, com a área de logística, né? Que vai transportar os pedidos aí, vai liberar os pedidos para serem expedidos para o cliente final. Então o nível de conhecimento aí é muito grande, né? Você tem que estudar bastante e ir melhorando, à medida que você vai trabalhando também, você vai vendo as necessidades extras de curso que você tem que ir fazendo, de conhecimentos que você tem que ir buscando, tá? Mas é claro que o meu conselho sempre é esse, né? Não pode parar de estudar, continue estudando, tá? E para quem está aí, pessoal, e já quer entender, ah, eu não estou fazendo engenharia de produção, mas eu já quero entender um pouco, eu vou deixar abaixo aqui do vídeo, tá? No link, a descrição para o meu novo curso de Planejamento e Controle da Produção, então vamos falar um overview geral aí com aplicações, né? Com casos reais do PCP, e também o meu curso de Excel, né? Que é um curso aí completíssimo, desde o básico até o mais avançado nível aí dentro das análises, com bastante cases aí da área de produção, gestão de estoque, gestão de recursos humanos, gestão de logística, então vale muito a pena aí para quem é da área da engenharia de produção. Eu espero que eu tenha conseguido sanar um pouquinho das dúvidas, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, deixem aí nos comentários, tá? E eu também vou deixar o meu contato e um grupo que a gente tem do Telegram aí com conteúdo exclusivo para vocês da área de gestão, da engenharia de produção, enfim, dessas áreas correlacionadas, né? Áreas afins aí. Valeu? Um grande abraço para vocês e um ótimo estudo!